Pronto Pode me trocar o meu dedinho Meu dedinho Eita E pego Não, deixa eu falar Eu vou pegar que tubarão Não, que o oceano Oxi, topa aí Ô meu amor, vai se declarar Vamos lá Vamos aqui Uma trinta Pegando um pouco Ó meu dedinho Aqui, ó Aqui, ó Não tem muita coisa Ó, 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 ó Um, um Foi Eu jogo com esse dedo Eita, de lago Lago Esse lago aqui Aqui Vamos lá. 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 Vamos lá.